Aí pessoal, lugar fundo, longe pra caramba Homem-Head me trouxe pra aqui, não vou mentir Assusta um pouco, viu É meio sinistro aqui, mas Homem-Head Aqui tá bom, né Aí galera, uma ostra, vou botar na minha moqueca Ou então vou comer lá fora Deixa eu consertar aqui o penteado O penteado de Superman Olha só pessoal Aqui eu achei debaixo d'água, tá registrado Uma ostra Quando eu chegar em casa Eu vou dar uma providência Nessa belezura aqui, iguaria Tá feio, não é esse? Eu vou levar ele Vou, vou levar Galera minha Domingão, o dia tá lindo Tá todo mundo reunido hoje aqui pessoal Para fazer um mergulho Um mergulho consciente Na companhia do meu amigo Homem-Head Viva de Jesus E Lucas E lá atrás Pirinho, Carlos, meu pai E Vinícius também tá colado aí Vamos fazer um mergulho Vamos fazer um mergulho top para vocês Acompanha aí pessoal Acompanha até o final Que nós vamos tentar registrar cada momento Tá certo? Deixa aí seu like Seu gostei Para fortalecer Certo? E se inscreve no canal Um abraço a todos que acompanham o canal Renato Lobo Mídia O cenário tá pronto pessoal Galera minha Galera minha Agora vamos contemplar a grandeza da beleza da natureza de Deus Vou usar a arma artesanal de Simbaldo Se você quer uma arma artesanal Fale com o meu amigo Simbaldo Você é lá O que é isso? Esse aqui é antigo Bonito São as marcas No passado Mas é uma peça bonita Gostei, vou levar E esse aqui Tá bonito, mas vou liberar Ele tá com vida, né? Vamos liberar, né? Tá com caranguejo Tá com caranguejo, vamos liberar É bonito esse búzio Mas vamos liberar, pessoal Vamos deixar ele aí In the balance of the life I want to live I want to take it all Standing tall Fear I've weighed the person you want Oh Break out, I've got to see Spent all my life I'm holding all of it closely I've played it in a sense A fear of discontent I'm finally facing it all Fear us 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 Tchau, tchau. 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 Aí pessoal, lugar fundo, longe pra caramba, o Homem Head me trouxe pra aqui, não vou mentir, assusta um pouco viu, é meio sinistro aqui mas, Homem Head, aqui tá bom né. Tchau. 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 Aí pessoal, deve ser pra prender alguma, alguma âncora, coisa do tipo. Show de bola, a galera que faz mergulho contemplativo aqui, bem valor, trabalho bem feito aí, parabéns. Pessoal, a maré tá um pouquinho mais cheia, tá se preparando pra dar um pulo do gato ali, ó, pulo do gato. Proeza, proeza em salvador, proeza em salvador, parou, respirou, parou, respirou. Pronto, é o pulo do gato. Aí pessoal, olha só, dois arco-íris, sol e chuva. Casamento de que mesmo que eu não sei. É isso aí, ó, tá registrado. Daqui a pouco a chuva tá caindo. Aí pessoal, minha turma tá toda aqui reunida hoje, tô contente. Mergulho foi contemplativo, gravando algumas cenas debaixo d'água. O peixe hoje foi um mergulho de diversão com a galera e então nós vamos pra casa fazer aquele feijão com todas as carnes. top das galáxias. Acompanha aí o vídeo, pessoal, que vocês vão ver a nossa aventura terminar em casa. Valeu, um abraço a todos que acompanham o canal Renato Lobo Mídia. Um abraço galera, aquele joinha. Viva, dá um negócio pra galera aí. Dá um negócio pra galera aí, pessoal. Ok pessoal, quando eu falo que é feijão com todas as carnes, ninguém acredita. Olhem só, é muito glamour. Tô aqui com meus amigos Carlos Barterfly. Iva de Jesus. Gabriel, Sivaldo, Home Head, Newton. Olha essa cena. Esqueça tudo. Eu não vou mostrar o feijão. Agora, olha pra aqui galera, o feijão vai estar de molho aqui. Pra ver se... Se eu como, viu. Vai aparecer aí? Me mostra aqui o quadro assim, mostra aqui o quadro. Galera minha! Tô participando do evento aqui do meu amigo... Junio Pituba, Junio Pituba! Junio Pituba! Junio Pituba participando aqui de um evento... Tela Livre, rapaz! Olha aí! É uma proeza de hoje, é essa aí. É a proeza de hoje. Eu... Dei uma canja aqui. Tela Livre. É isso aí galera. Tela Livre moçada! Tô aqui hoje, ó. E aí, tá gostando? Galera minha! Acompanha o canal aí, viu? Renato Lobo Media, Pesca Sub e Aventuras em Salvador, Bahia. Hoje, eu acho que eu tô me passando aqui como um... Um Pitô, o Pitô do dia. Eu sou o Pitô do dia. Aqui, ó. Tela Livre do meu amigo... Apagou. J.R. Pituba. Apagou. Tá gravando aí, viu? Tá gravando. Não, tá gravando. Renato Picasso. Não é Renato o quê? Picasso. Ah, não é Renato Lobo Mas não. É Renato Picasso, velho. Eu pintei. Então, pessoal. É isso aí. Acompanha aí o... O trabalho do meu amigo. Eu tô dando uma corde aqui. Eu posso aqui, ó. A baioneta aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Salvador, Bahia. Brasil, bem-vindos a Salvador, Bahia. Acompanha aí, ó. A beleza da natureza de Deus. Aqui, ó. Tela Livre. Que é um quadro pintado na hora. Procura esse cara aqui, ó. Entre o farol e o Porto da Barra. Tamo aí. Precisa Tela Livre. J.R. Pituba. Pessoal, não dá pra dar o zoom. Mas o que eu falei aqui com os meninos, Eu acho que aquele olho ali... É o olho de Deus. Olhem só, pessoal. Que brilho. Que legal. Tudo escuro. E só aquele... Tudo escuro. E só... O olho de Deus, ó. E o Home Head tá lá perto daquele boião. Ok, galera minha. Registrando... A natureza. Olhem só essa cena. Esse cenário. O cenário tá pronto, galera minha. Tá vendo ali desse lado, ó. A chuva... Preparando pra deixar... O chão molhado. Tá vendo aí, pessoal? Nuvem negra aqui, ó. Cobrindo o sol. E é isso aí. Eu registro aqui tudo, pessoal. Não é só pegar peixe. É glamour também isso aqui, ó.